E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área, bora ganhar os 500 mil da Rockstar? Bora lá então pessoal, exatamente, mas que 500 mil é esse para ganhar da Rockstar? Eu já já explico, antes eu quero pedir para vocês, aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, lembrando sempre só que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo. Pessoal, é o seguinte, a questão de três atualizações passadas, atualização semanal, mais precisamente na atualização do dia 1º de abril, a Rockstar fez uma campanha prometendo se o jogador completasse cinco saltos únicos qualquer no modo online, até o dia 14 de abril ela estaria depositando direto na conta do Mazing Banker 500 mil dólares. A questão é que até ontem, pelo menos dia 15, a Rockstar não depositou dinheiro, e aparentemente para mim, para 99,9% dos jogadores que completaram esse objetivo, que era fazer os cinco saltos únicos quaisquer. Eu mesmo tenho vários amigos que jogam comigo, nenhum deles ganhou esse dinheiro. Eu mesmo, em várias contas minhas, fiz tanto no Playstation 5, como no Xbox, e não ganhei em nenhuma conta. Isso é muito estranho, até porque, um tempo atrás, eu divulguei para vocês a informação que, provavelmente, esse método dos 500 mil era nada mais, nada menos que uma forma da Rockstar estar monitorando as contas do jogo, para saber quem estava fazendo o glitch, quem estava entrando dinheiro indevidamente nas contas, e até mesmo ela acabou retirando veículos de jogadores durante esse período, acabou retirando dinheiro de alguns jogadores, e acabou até apagando contas novamente, ou melhor, apagando os personagens. Por fim, o que está acontecendo com Rockstar? Eu vou entrar no jogo agora, hoje é dia 16 de abril, vou entrar no jogo e quero ver se, pelo menos, eu vou receber os meus 500 mil agora, através de um alerta, ou não. Outra coisa, a minha conta, ela está associada, lá no Social Clube, vinculada ao Prime, então eu já tenho, por direito, um prêmio semanal de 200 mil. A atualização foi feita ontem, quinta-feira, hoje, sexta-feira, eu devo receber, no mínimo, 200 mil. Às vezes, dá uma bugada, e o jogo, eu não sei porquê, qual o motivo, já me pagou 600 mil, já me pagou 400 mil, várias vezes, ao invés de pagar os 200 mil semanal. Bom, falado todas as considerações, bora entrar no jogo? Bora lá então, pessoal! Vou apertar aqui o botão Options, GT Online, jogar GT Online, sessão apenas por convite. Eu vou subir nas nuvens, e deve aparecer uma tela preta, quando você recebe algum dinheiro, ou algum benefício, junto com essa tela preta, aparece um alerta. Vamos aguardar. Quando você vai entrar na sessão, agora, tem que dar um sinal, uma tela preta, perfeito, top! Tela preta, e veio o alerta. Esse alerta é, parabéns, você ganhou 200 mil e itens em jogo. O que é isso aqui? Referente a Prime. Itens em jogo, são os descontos também promocionais da Prime. Estou chegando aqui. Vou puxar o meu celular. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu recebo também essa mensagem, frequentemente que a Oxstar removeu algumas roupas do seu guarda-roupa. Acredito que isso está bugado para mim. Vai aqui em Dinheiros e Serviços. Maze Bank, menu principal, histórico, está aqui o dinheiro recebido da Oxstar. Os 200 mil. Era exatamente isso que tinha que acontecer também, se eu fosse receber os 500 mil. Bom, como fazer para receber esses 500 mil? A minha última tentativa agora vai ser entrar em contato com o suporte da Oxstar. Mostrando que conforme a campanha da Oxstar, eu tenho direito a 200 mil. Pessoal, dá uma olhada aqui no meu menu, né? 125 bilhões. Ou seja, eu estou falando que vou, mas na realidade eu não vou, né? Eu vou chegar lá e falar assim, vocês estão me devendo 500 mil e eu tenho 125 bilhões. E todo mundo sabe que, ou 99,9% das pessoas sabem, esse meu dinheiro aqui é através das dicas que eu dou aqui no canal. Então, eu não vou entrar em contato e eu recomendo que você, que também tenha dinheiro, entre aspas, aleatório, né? Na sua conta, que você também não entre em contato com o suporte da Oxstar. Agora, se você só faz coisas limpas, vamos dizer assim, no jogo, entre em contato com o suporte da Oxstar, que com certeza eles vão fazer o pagamento na sua conta. E depois, eu peço para vocês a gentileza de comentarem aqui. Primeiro, comenta, vou pedir o meu reembolso de 500 mil. Não vou pedir o meu reembolso de 500 mil por causa disso, disso, disso. Já pedi o reembolso, estou aguardando. Ou ainda, depois que você recebeu o dinheiro, coloque aí, recebi o dinheiro após pedir o reembolso no suporte. Ou até mesmo coloque, pedi o reembolso no suporte, já fazem não sei quantos dias e não recebi. Beleza, pessoal? Tudo isso vai fazer duas coisas importantes. Primeiro, se o maior número de pessoas entrar em contato com o suporte da Oxstar, ela, de fato, vai se manifestar e vai resolver esse problema e vai pagar o dinheiro para, eu acredito, milhares e milhões de jogadores que foram aparentemente, intencionalmente ou não, enganados ou lesados pela Oxstar. Nesse caso, algumas pessoas brincaram falando que era pegadinha de 1º de Abril. Eu acho que não. É algo relacionado ao monitoramento de contas e por isso que a Oxstar está tendo alguns problemas para fazer essa liberação de dinheiro. Acredito eu que deve ser, de fato, isso. Ou algum estagiário, coitado, sempre o estagiário leva a culpa, né? Alguém lá esqueceu de estartar os pagamentos. Beleza, pessoal? Então, eu quero lembrar vocês também que eu estou fazendo lives diárias. Acompanhe as lives aqui no canal e também as lives no canal HuntersClan 2. Tem mais vídeos para vocês aqui no canal no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? E aí